Bom dia, bom dia pessoal, olha só que coisa linda, estava com saudade de gravar aqui pela manhã para vocês, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, vocês que faz bastante tempo que está aqui no meu canal, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, Deus abençoe todos que estão chegando também, e quero mostrar para vocês o que chegou, que chegou mudinhas de mini caládio, nessa parte de Nossa Senhora que eu trouxe, e trouxe novidades em cactos, gente, e essa rosa do deserto aqui, amarela, essa aqui é a Golden Queen, gente, ela é um amarelo, que é a coisa mais linda, e olha esse caldex, perfeito, não sei se vocês estão vendo, mas muito lindo, vê que planta linda, e já vem a floração, que é para vocês verem, essa planta já está super adaptada aqui ao nosso clima, né, e quero mostrar para vocês, né, que eu trouxe, ó, cactozinho, pote 6, aqui vocês pedem muito, trouxe pote 9 também, né, dos mesmos, sendo pote 9, trouxe 11 horas da branca, ó, daquela grande sendo branca, então se você, que deu uma passadinha aqui, que está esperando as 11 horas, corre, porque só tem duas unidades agora disponível, tem quatro aqui, duas já está reservada, e duas a gente vai deixar aqui disponível, tá, então corre, aproveita, esses cactozinhos aqui, ó, que são muito lindinhos, ó, perfeitos, trouxe, né, para vocês, mais fantômen, lindonas, todas bem adaptadas, bem enraizadas, é, olha só, que eu trouxe aqui para vocês, gente, tem dos cactos mais simples aos mais raros, tá, esse aqui mesmo, ó, é um que ele é bem raro, né, ele é variegato com essa tonalidade aqui, ó, de rosa, e olha só que coisa linda, já vem um botãozinho, né, muito lindo, então a gente só tem apenas essa unidade, desse aqui, ó, que é daquele que fica pretinho, eu até filmei ontem para vocês, né, que chegou, ó, chegou desse aqui, que ele tem a florzinha salmão, coisa mais linda, da florzinha amarela, né, esse aqui, ó, que tem a florzinha amarela, gente, é muito lindo, chegou também, ó, eufóbia variegata, olha que perfeito, que lindo demais, tapete peça, tá aqui arrasando, e essa aqui já tá reservada, e chegou essa gila, quando eu trouxe essa gila, ela já tá pote 15, super passando do pote 15, ó, isso aqui é um pote 15, olha só, isso aqui é um pote 15, e ela já tá para colocar numa cuia, porque olha o tamanho dela, gente, tá enorme, muito grande, não é mudinha pequenininha, não, ó, quando eu trouxe essa muda aqui, né, que estava exatamente lá da minha coleção, então, eu lembrei, né, de uma pessoa maravilhosa, que veio aqui me visitar semana passada, né, é a dona Carmi Lúcia, ela vai tá vendo esse vídeo, e eu acho que ela não tem a gila, gente, essa planta aqui, ela fica gigantesca, né, além do mais, ela tem essa pruína, essa borda aqui rosa, quem conhece a gila, sabe o tamanho que ela fica, e como ela é linda, ela fica com a folha bem grossa, né, então, dona Carmi, é, eu lembrei da senhora, né, Carmi Lúcia, então, ela é de Belo Jardim, tá, gente, é, tô lembrando dela, porque ela me fez uma visita semana passada, levou umas compras aqui, né, ela é uma pessoa muito simpática, super, super simpática, gente, é, me abraçou, muito contente, então, ganhei o dia, porque, da gente receber uma pessoa, assim, de, de, de bem com a vida, de, que, que transmite uma, uma alegria, paz pra você, não tem coisa melhor, então, foi uma visita maravilhosa, pena que ela não demorou muito, né, né, pra tomar um cafezinho, e quando ela vinha agora, ela me avisa que eu vou fazer aqui um cafezinho, e vou ter aqui um bolinho, viu, e tem amiga dela também, ela traga amiguinha dela também, e eu, quando eu peguei essa planta aqui, eu lembrei dela, não sei se ela tem dela, né, da gila, mas olha o tamanho, gente, essa planta tá perfeita, super adaptada, maravilhosa, né, e só tem essa, então, quem quiser, vou tá dizendo aqui o meu zap, que você já liga pra mim, já reserva, né, é o 81-9-899-6-14-05, eu ia até pegar o número dela, mas, é, na, conversa vai, conversa vem, acabei esquecendo, mas um beijo grande, Deus abençoe grandemente, e Deus abençoe todos vocês que estão aqui, né, participando aqui do meu, é, do meu canal, e também que participam também lá do meu Instagram, tá, gente, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe grandemente, beijo dona Carmen, e, venha-se embora, venha-se embora, que vai durar pouquíssimo tempo, só tem apenas essa, viu, sem falar da eufóbia, né, a eufóbia variegata, pra quem gosta de cacto, esse aqui bota uma florzinha amarela, a coisa mais linda, perfeita, ó, chegou desse aqui do Damari, ó, que tá com a florzinha amarela aberta ali, vou mostrar ali pra vocês, desse aqui também, que bota umas flores maravilhosas, né, ó, coisa linda, esse aqui da florzinha amarela, vou mostrar desse cacto aqui, ó, que tá aberto aqui, ó, da Maria, vê que coisa linda, esses cactos aqui não tão se amostrando normal não, então, ó, é flor e mais flor, olha a flor dele, ó, igualzinho a esse aqui, ó, só que esse aqui da Maria tá bem maior, né, olha o tamanho desse, que já murchou a florzinha também, olha outro que tá dando a florzinha ali, ó, lindo demais, né, gente, e olha só, vou fazer hoje uma limpezinha, ó, tirar a folhinha seca, fazer uns replantes, e olha só que show de floração essa rosa do deserto vermelha, e ela tá disponível, viu, essa daqui, ela tá disponível, olha o caldex dela, já vai toda prontinha, na cuia de cimento, e ela é, ó, dobrada, muito linda esse vermelho, né, muito linda mesmo, então tá disponível, tá certo? Então, olha a nossa bacia como tá, atualizando aqui pra vocês, olha como tá, essa ferruguinha tá mal na lua, fica assim, lindona, ó, Mona Lisa, ó, híbrida, né, de mandala, ó, essa aqui é a borda rubra, muito linda, né, gente, olha essa outra aqui, linda demais, então, é, esses foram, né, as coisinhas, as plantinhas que eu trouxe, trouxe também bastante pálida, tem aqui, ó, umas pálidas, tá, hein, não dá nem pra ver, ó, trouxe umas pálidas, que tem bastante lá, e são essas aqui que eu trouxe, né, espero que vocês tenham gostado, né, desses polizinhos, vem aqui nos visitar, aqui em Caruaru, nossa loja aqui em Caruaru, perto do Shopping Difusora, aqui é a avenida, ó, que sobe, ó, sobe, direto, é, sentido Shopping Difusora, um pouco aqui embaixo, aqui é a farmácia Roval, essa aqui é a Farmaderme, a gente chama o quintal com a Farmaderme, e aqui do lado tem o grande hotel, lá na frente, e aqui do lado tem o Banco Itaú, tá certo? pra quem pergunta sempre a localização, tá aí bem explicadinho, e quem quiser, chama a gente lá no zap, vocês ligam e a gente, é, mostra tudo direitinho pra vocês, olha já de, que eu trouxe lá de Dona Severina, que coisa linda, essa tá enorme, ó, então tá disponível, tanto essa da folha grande, como essa aqui da folhinha pequenininha, já tá um arvoreto, ó, muito lindo, ó, olha o tamanho, lindo, lindo demais, então é isso aí, gente, beijos, beijos, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, venha me conhecer, venha conhecer a nossa loja, que aqui, ó, todos se encantam com, que aqui tem muito amor, né, e olha, quem tá muito florescendo, que coisa mais linda, olha só quem vem com muitas flores, e eu mostro pra vocês quando abrirem, tá, beijos, beijos, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, gente, ótima manhã, Deus abençoe esse dia maravilhoso, né, vamos amar, vamos abraçar quem tá perto da gente, porque a gente tem que viver o hoje, né, gente, então, abrace, beijo, quem você ama, e é isso aí, muito obrigado, e até o próximo vídeo, tchau, pessoal!